Obrigada, senhor presidente. Eu me inscrevi para falar e abri uma concessão para a senadora Glaise, que como líder precisava falar e sair. Então, senhor presidente, eu queria retomar aqui o tema para o qual eu me inscrevi para falar ou me inscrevi para falar. Nós fomos ontem a Curitiba para, em nome da Comissão de Direitos Humanos, fazer uma diligência com visita ao presidente Lula e uma diligência à carceragem da Polícia Federal naquele Estado. E o primeiro ponto que quero abordar é justamente o que foi abordado pelo senador Requião, que falou mais cedo. Dizer a ele que assino embaixo de suas palavras. Nós fomos surpreendidos com a divulgação da decisão da juíza de que negaria a presença de quatro senadores, o meu nome, o nome de senador Requião, o nome do senador Humberto e o nome do senador Pimentel, que não poderiam entrar como os outros senadores porque não fazíamos parte da Comissão de Direitos Humanos. Ora, qualquer senador pelo nosso regimento tem o direito de participar de reuniões de comissão e das ações das comissões, por consequência, fora daqui. Quantas vezes as comissões decidem visitas a Estado que, eventualmente, o senador daquele Estado não é integrante daquela comissão, mas participa justamente porque a comissão está no seu Estado. Eu não vou precisar me referir a dezenas de exemplos porque isso está no regimento da Casa e o regimento da Casa é o que a mesa desta Casa deve exigir que seja cumprido pela Justiça. Então, mas eu quero dizer que ou o Senado começa a se posicionar claramente na defesa das suas atribuições e agir com a responsabilidade e a autoridade de uma Casa que representa o povo brasileiro, ou nós seremos destituídos completamente da nossa autoridade política? Porque para cá nós viemos com o voto da maioria do povo dos nossos Estados. E, por isso, o respeito deve se dar objetivamente à função que desempenhamos. E, em segundo lugar, senhor presidente, passar para esta Casa, aguardando o relatório técnico que será feito pelo senador Capiberib, mas passar as impressões que nós tivemos dessa visita. Nós visitamos, primeiro, as diversas celas daquela instituição, que é onde os presos ficam provisoriamente e que, sem dúvida nenhuma, precisam passar por melhorias de condição de atendimento. Mas, especialmente, visitamos o presidente Lula. E estivemos diante de um homem tranquilo, sereno, calmo, mas extraordinariamente forte e, principalmente, que, apesar de sua serenidade, não deixou dúvida do seu sentimento de inconformidade. Uma inconformidade típica de alguém que sofre com a injustiça, que reafirmou o seu posicionamento de não ter cometido o crime que está sendo acusado, de não ter tido o direito total de, conforme a Constituição Federal, ter o seu direito de presunção da inocência assegurado. E o seu processo, que muitos dizem que é preciso garantir que a segunda instância seja a instância final para a decisão de justiça, porque, senão, os processos demorariam. O caso do presidente Lula é um exemplo contrário. A Justiça, o TRF4, julgou o seu processo antes de 18 outros processos que corriam naquela vara, naquela instância, melhor dizendo. Portanto, não está, portanto, firmado esta compreensão que ou se prende na condenação em segunda instância ou os processos caminharão para impunidade. Não é o que nós estamos vendo. Nós estamos vendo o inverso. Nós estamos vendo a Justiça funcionar por um lado e nós estamos vendo o esforço de segmentos, de corporação da grande imprensa nacional, tentando descaracterizar esta que é a verdade sentida por todo o Brasil e reconhecida pelo Brasil porque contra fatos não há argumentos, contra fatos não há argumentos, de que a Justiça está funcionando celere para uns e devagar para outros. E não tenham dúvida, os 40% dos presidiários que estão enchendo as cadeias do Brasil, que sequer direito a julgamento tiveram, são a maior expressão de que a Justiça para os pobres e para o cidadão comum demora a chegar. Mas a Justiça, que está motivada por outros interesses políticos e até mesmo interesses de criarem simbologia ou troféus no ambiente da política, troféus de alguns que precisam do troféu, de que prenderam o presidente Lula e isto é dizer para o país de que só assim a Justiça pode ser feita. É claro, é claro que nesse momento a Justiça funciona para garantir o interesse daqueles que pensam dessa forma. E agora tentam caracterizar que não, que a Justiça está sendo igual para todos porque outros políticos de outros partidos, de partidos que são contrários ou adversários do PT também estão sendo julgados. Ora, não vamos nem discutir as condições em que isso está acontecendo no Brasil. não vamos nem discutir, porque discutir isto aqui exige que a gente possa fazer até uma sessão especial para debater os procedimentos de alguns políticos que tiveram o seu depoimento feito em situação que só o presidente da República tem direito a fazer. Ou de outros políticos que foram condenados, que foram transformados em réus e sem que nenhum inquérito ele tenha sequer respondido, é uma situação completamente diferente daquela a que foi submetido a verdadeiro enxovalhamento de sua história feita pelos grandes órgãos de comunicação deste país. Não há dúvida e o povo brasileiro sabe disso e as pesquisas demonstram isso quando dizem que o povo brasileiro sabe que o presidente Lula está sendo preso para responder aos interesses dos poderosos e de que a sua prisão é uma prisão injusta, porque a justiça, na calada do coração do povo brasileiro que foi realmente pesquisado recentemente, é de que a justiça funciona apenas para um lado. Mas voltando a essa discussão aqui, eu quero chamar a todos nós a um posicionamento. Nós não podemos, senador Requião, agora transformar a palavra de um senador numa possibilidade não de crítica e debate político, mas de censura política, de censura política, porque aí um jornal faz um editorial contra aquilo que o mandato e a Constituição nos garante, que é a inviolabilidade das nossas palavras e posicionamentos políticos. E nós a cravamos aqui como se esta verdade, a verdade deste ou daquele meio de comunicação fosse maior do que a voz, do que a palavra da ação de um parlamentar na tribuna desta Casa. Nós não podemos transformar o Senado numa torcida de time de futebol. E para aqui, todos os que estão a meu favor, eu leio os editoriais. Todos os que estão contra mim, eu condeno os editoriais. Nós temos que discutir realmente a posição de cada um, mas sem exercer aqui o direito de censura prévia dos posicionamentos de qualquer pessoa. E vamos também pedir ao presidente da Casa que estabeleça uma compreensão a respeito do regimento interno, o que é que nós podemos tirar com uma certa jurisprudência do uso do artigo 14, para que nós possamos dar direitos iguais a todos e não tenhamos a palavra negada para a defesa de ninguém, mas desde que dentro do regimento. Eu estou dizendo, evitando citar nomes, para que nós não tenhamos novamente que voltar a esse debate. Estou disposta a realmente fazer com que esta Casa, nós possamos uns respeitar os outros sem termos, obviamente, de nos caracterizar claramente com as posições políticas e ideológicas que defendemos. Muito obrigada, senhor presidente.